Os juízes federais, então, nem titubeiam em arquivar o processo porque a lesão aos cofres públicos não chegou a 10 mil reais. Qual o caminho que o direito penal tomou hoje? Adotou para si, no Brasil, a teoria da insignificância penal, do crime de Bagatela. Houve, então, a reação da criação desses crimes econômicos para que se voltassem os olhos do direito penal não para essas infrações menores, mas para as grandes infrações e a punição para as pessoas de uma classe social mais elevada. Eu entrei em um supermercado com minha mulher e estava lá na porta do supermercado, um atacadista, dizendo o seguinte, subtrair mercadoria desse estabelecimento é crime. Artigo 155 do Código Penal. Eu disse assim, no ledo engano desse proprietário, ele não sabe que isso é crime de Bagatela. E que se chegar até ao Supremo Tribunal Federal, os juízes vão dizer, isso não é crime. O direito penal tem que cuidar de coisas mais importantes. Segundo, não, mas ele já fez isso três, quatro vezes. Ele está aqui na porta dos nossos estabelecimentos três, quatro vezes. Nada disso agora merece consideração. Não me interessa se para esses fatos a pena tem sentido de castigo ou se essa pena tem também o sentido de prevenção para que outros não cometam mais. Hoje no Brasil, essa teoria do crime de Bagatela não fica só adestrita ao crime contra o patrimônio particular. Vai mais, vai ao patrimônio, ou à formação do patrimônio público. A Receita Federal hoje, e aí a responsabilidade também é do próprio Estado, ela diz que importação de mercadoria, cuja tributação for inferior a 10 mil reais, ou até 10 mil reais, é crime de Bagatela. Já veio de dois e meio para cinco e hoje está em dez. Quando eu vejo que essa cultura de transgressão nossa é estimulada pelo poder judiciário e pelo próprio poder executivo, eu diria que, professor, eu não posso ser tão otimista assim. Se o meu pessimismo com o direito penal é grande, o meu otimismo com o povo brasileiro e com essa procura de mecanismos para mudar essa cultura de transgressão existente entre nós e faz convicto que o Brasil rapidamente vai mudar.